Bom dia, Guia! Eu odeio contar de tomar café. Tairá! Traz meu café! Vai, você que eu não sou o líder! Ela já chegou a quebrar a costela do marido. Oi, gente! Já todos bem-vindos a mais um dia de viagem! A gente já acorda aqui vendo uma coisa maravilhosa em cima da cama. Xixi de gato. Mentira, xixi da mãe. Tenho certeza que isso aqui é xixi. Ó, tem textura de xixi. Tem cheiro de xixi. Gosto de xixi. Ainda bem que nós não pisou. Gente, o que que acontece? Vou ter que sair pra mim poder fazer algumas coisas. E uma delas é levar no sedex as coisas que o Lucas esqueceu aqui em casa. Por que eu não esqueci, meu Deus, dessa vez? Dessa vez eu só não esqueci a cabeça, porque graças a Deus, Deus fez ela grudar. Aí não tem como perder. Nunca vi ninguém perder a cabeça. Amém! Amém! Está aqui todos os itens que eles esqueceram aqui em casa. A banheira, eles não esqueceram. Deixaram aqui pra toda vez quando eu ia vir, ele tomar o banhinho. Foi proposital. Beleza. Agora, esses itens que ficaram aqui não foi proposital. Como, por exemplo, roupinha nova. Olha! Essa roupa é nova. Nunca usou. Bora ver a roupinha? Nossa, cheiroso. Olha, que cobre a maída do mundo. Meu Deus! Que cobertinho de céu! Onde é que eu vou ter um filho? Tainá me deu um filho. Dois. Cinco. Isso aqui é uma manta capuz novinha. Que a Bruna foi lá no shopping, mas a Tainá e compraram. O outro item da lista é isso aqui. Um carregador com um plug. Isso aqui eu acho que é do iPhone. Esquecer também. Terceiro item. O canguru. Está muito curioso. Você está sentindo ser lindo, né? Ai, meu Deus. Era meu amigo. Terceiro item foi o canguru. É muito utilizado, né? Usa bastante. Nunca botei um canguru no meu vídeo. Deixa eu botar um canguru pra ver como é que eu fico. Sei nem como é que usa isso. Ué? Peço um negócio de paraquedas. Está sabendo legal. Como é que usa isso? É assim? Vai ter que botar a perna. É assim? Oxi. Ué? Ó, filho. Isso aqui tá errado. Tá estranho com isso aqui. Parece que eu que sou um neném com um negócio. Ué, o que você fez aqui? Isso aqui não passa nas suas costas, não. Como você vai tirar? Ué, eu fiz assim, ó. Não. É assim, ó. Ó, esse daqui você coloca aqui, ó. Ah, pô. Aí aqui você abre, só que é o contrário. Aí você coloca assim, ó. Vem cá. Cadê o... Para de atividar. Não, o neném não vem aqui. Vem. Aqui? Ele senta aqui. E aí ele fica assim de frente. Não, pô. E como é que eu vou enxergar? Ele é pequenininho. Aí ele senta aqui e faz feio. É que ele tá colocado pra Bruni e pra Tata, né? Então tá pequeno pra todo. Ah, entendi. Aí ele senta aqui, ó. Que o boquinho dele já. Ah, isso aqui é um banquinho? É, pra ele sentar. É assim, ó. Aqui, ó. Tá com o neném. É assim? É. Nossa, mas não ia dar muito certo não, não ia conseguir me enxergar. Você não vai colocar um neném desse tamanho, né? Um neném pequenininho. Mano, tem demência? E o último item da lista, que é o principal, a chupeta. A chupeta com certeza é o principal. O que não podia ter esquecido é a chupeta. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou sair pra mim poder comprar alguma coisa. Pra tá colocando todas essas coisas dentro. Porque de uma ou duas, eu vou mandar pelo Sedex. Ou um motoboy vai vir aqui em casa buscar. O Lucas tá viajando e ele vai fazer uma conexão de um avião pro outro. Aqui próximo de casa. Ela tá podendo seguir viagem. Próximo de casa. Daqui pra lá dá 1 hora e 50 minutos. E é próximo de casa. Só que assim, independente se vai ser um motoboy ou por Sedex, eu não acho interessante deixar essas coisas desse jeito. Como por exemplo, o macacão eu acho interessante dobrar ele bonitinho. A chupeta eu colocar ela com uma proteção. Pra ela não ir solta dentro da caixa do motoboy. E a mesma coisa se aplica se for pelo Sedex. Eu vou ter que comprar a caixa. Colocar cada coisinha no seu devido lugar pra poder enviar. A gente vai vir. Agora o Lucas tá dentro do avião. E quando ele descer do avião, ele vai me falar qual que é melhor. Se é o Sedex ou o motoboy. Que vai demorar mais ou menos umas 2 horas pra ele pegar o outro voo. E aí, ao invés de eu levar pro Sedex, eu mesmo levava. Só que aí, quando a gente olhou no celular, o tempo que dá daqui pra lá... Tu vai esquecer. Tem como? Tem como? Aí a gente vai ver o que a gente faz. Mas mesmo se for o Sedex ou o motoboy, eu vou comprar alguma coisa pra gente colocar dentro. Pra estar podendo chegar lá bonitinho. Sem perigo de pegar... E essas coisas. Os jovens de hoje em dia só escutam funk. Esse sou eu. Eu sei que já é tarde, onde é a cidade. Mas você insiste em se esconder. Responde essa mensagem. Isso é maldade. Quero ficar com você. Oi, quando lembra da gente no quarto tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Essa pegada do vaqueira que te deixa louca. Tô procurando aqui um lugar que vende embalagem. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Eu acabei de levar pra fazer autoescola. Aí ela terminando a autoescola. Eu vou me encontrar com ela próximo daqui. Pra gente estar no dentista pra trocar o aparelho. E de lá a gente resolve. Você vai mandar pro Sedex ou se o Lucas vai descer pra fazer a conexão. E aí o motoboy vai lá e pega. Olha como o São Paulo é lindo! São Paulo é lindo demais! Poluição, Rio Tietê! Oi, massa! Tá fumando, né? Isso faz mal pro pulmão. Cara, bota! Eu acho que aqui é embalagem só de comida. Peça de aniversário, bolo. Hum, aqui ó. Tem que ser tipo uma dessa aqui. Só que eu acho que o macacão não cabe aqui dentro. Tem que ser maior. Heitor! Heitor! Um, dois, três. Vai, filhão! Vê, que lindo! Aí, então, aqui ó. Pode ir pra Olimpíada. É, gente. Eu acho que essa aqui dá. Bora ver o tamanho dela. Ai, meu Deus, vai cair. Ô, Jesus Cristo. Só que essa aqui tem coisa dentro, ó. Aí não dá. Pronto, chegamos. Aqui tá o plastiquinho que eu vou colocar a chupeta do novo. E aqui tá a caixa com a embalagem. E também comprei uma fita pra poder lacrar a caixa. Chupetinha. Agora bora montar a caixa. Pronto, aqui tá a tampa. Não sabia que ela era tão mole. Mas tudo bem. Chupeta, carregador e plug. Agora vamos botar o clube. Olha, gente. Ficou certinho. Olha lá. Olha lá. Pronto, agora vamos passar a fita e fica tudo certo. Caixinha toda ok, tudo dentro, tudo certinho. Eu passei bastante fita exatamente pra ficar mais protegido. Ninguém ia acabar violando, né? Eu não sei se vai pelo SEDEX, vai pelo Correio, não sei por onde vai. Eu não sei, meu. Tamo atrasado. Ah, o trem. Bora, bora, bora. Ô, Jesus Cristo. O diabo tomou conta do nosso país. Ai, que graça. Acabamos de chegar aqui no shopping, onde a gente sempre estaciona o carro, vai lá na dentista. E pra nossa não surpresa, o dentista estava marcado pra 4 horas da tarde. E agora já é 5 e meia. E remarcou pra 6 horas da tarde. Vamos ficar aqui no shopping esperando pra gente poder voltar lá. Tive que passar aqui no doito pra não poder escovar os dentes. Que a gente saiu de casa tão atrasado, tão atrasado. Que eu comi salgadinho no meio do caminho, tomei coca. Aí chegar lá no dentista, com a boca pôde e não vai dar certo. É verdade. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Blá, 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 blá. Pronto, o dente escovadinho. Brilhando. Ah, oi. Tudo bom? Ela é muito fã. Pode? Tá bom. Ela é emocionada. Obrigada, viu? Nada. Olha que legal. As coisas do Nua não vai dar pra ir de motoboy. Vai ter que ser sedentos. Só pra vocês terem ideia, o avião atrasou. Era pra descer 4 e 35. O avião desceu 5 e 16. Desci do avião agora. Tu tá na dentista ainda? Melhor sedentos mesmo. Porque eu não posso sair da área de embarque pra ir lá fora. 5 e 21. Tinha um avião atrasou quem girar nós. Tu achou bonito? Eu achei. Sério? Isso que é bonita. Lindinha pra caramba, velho. Você tá zoando? Não. Não. Essa aqui parece uma cocada. Nossa, é feio demais. Por isso que parece uma cocada. Sábado dá pra enviar alguma coisa pro CEDEX? CEDEX não abre só. Abre. Sabia não. Nem é? Então se eu não sei isso, então eu não sei nada. Não, vou ter que pesquisar aqui. Eu não sei. Eu acho que é só de segunda a sexta. Tem um correio que abre sábado, das 9 às 5 da tarde. Sábado das 8 à meio-dia. Não, vai decorar cedo, hein? É. É. Chegou nossa vez. Mudaram os nomes. Igamente era outro nome, agora é HIDIT. 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 É isso. Não sei falar inglês. Não. É grego. Isso que eu ia falar. Ah. Ela tá colocando o último fio. Esse é o último mês da Tainá. E esse é o meu último mês também. Vamos ver como que vai ser. E também a Dani vai dar uma olhada na minha boca. Porque toda vez que eu como carne, eu sinto os dentes de cima doendo. Como se tivesse entrado muito beletão de carne assim entre o dente, aí fica latejando. E é só os dentes de cima. E é toda vez que eu como carne. Se eu comer um salgadinho, um pão, uma sopa, um chocolate, não acontece isso. É só quando eu como carne. Tainá terminou? Nossa vida, você tá com os dentinhos tão gostosos. Agora é a minha vez. Terminando. Bora ver a cor que eu botei. Nossa vida, sua carga dentária. Tá parecendo aquele ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. É certinho. Ela é perfeito. Tá, não tá? Nossa, tá muito bonito. Chega. Bora lá. Essa caixa pra Brasília? Ah, é. Pronto, tudo feito. Certinho, bonitinho. E antes que vocês me perguntem, que eu sei que vai ter gente aí querendo saber. O valor pra enviar por Sedex ficou no valor de R$45,80. E foi enviado pelo Sedex. Vai demorar dois dias pra chegar lá. Esse era o mais rápido que tinha. Eu tentei o 12 horas o dia seguinte, mas nenhum tava disponível. Eu vou finalizando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Que a gente tá pertinho dos 700 mil. Falta muito pouco. E eu queria agradecer do fundo do coração a cada um de vocês. Eu tô muito feliz. Já já a gente bate 800, 900, 1 milhão. Eu acho que a comemoração de 1 milhão é rapar a cabeça, hein? Ficar carequinha. Imagina o careca. Eu vou ficar bonitinho. Se você ainda não for inscrito, se inscreve. Deixa seu like. Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.